Olá, pessoal! Como estão vocês? Aqui é a Tietchan Tamara do Colégio Aplicação e a gente está aqui hoje para mais uma aula de inglês. Então, se você não pegou ainda seu lápis, borracha, caderno e livro, dá um pause aqui no vídeo, corre lá, pega tudo que nossa aula já vai começar, ok? Ok? So, today we are going to talk about the environment. Let's repeat, environment. Ah, Tietchan, o que é isso? Let's see. The environment is the natural world as the whole or in a particular geographical area, especially as affected by the human activity. O que seria isso? O que seria o environment? Seria o meio ambiente, ele em seu todo ou uma área particular, ok? Especialmente afetada pelas ações humanas, pelas atividades humanas. Então, nós vamos estudar sobre isso hoje, ok? So, biodegradable or no biodegradable. Nas nossas atividades do dia a dia, nós usamos alguns materiais e alguns são biodegradáveis e outros não. Let's see, sabe? Alguns materiais que nós usamos, nós utilizamos, eles são considerados biodegradáveis, que o próprio meio ambiente, com micro-organismos, com hongos e bactérias conseguem dissolver, decompor esses materiais. As you can see, we have two examples. Nós temos dois exemplos aqui. Let's continue. Esses outros materiais que eles não são decompostos tão facilmente pelo meio ambiente, por fungos e por bactérias, que ele não conseguem se decompor sozinhos, eles são chamados de não biodegradáveis, ok? Ou então, mesmo que ele consiga se degradar com o tempo, mas isso leva um tempo muito grande, ok? Let's see. Some things are made of easily degradable materials. While water can last for hundreds or even thousand years. Alguns materiais, eles são degradáveis facilmente, enquanto outros, eles demoram um tempo mais. Some of them take weeks. Takes a week, ó. Podem levar uma semana, semanas, para se dissolver. So, let's repeat. Week. Excellent. Aqui vocês conseguem ver, ó, uma semana. Next ones, alguns outros, eles podem ser, se degradar, em mão. Repeat, mão. Uma questão de meses, alguns meses, ó. So, look. Completely amount. And some, can take an year, for example. Pode durar um ano inteiro ou mais para se decompor. So, let's see some of them. How long does it take to biodegrade? Quanto tempo isso leva para se biodegradar? Vamos ver alguns dos materiais. Hmm, let's see. Cardboard box. Let's repeat. Cardboard box. Hmm, very good. So, it takes around two months. Leva dois meses, se deu com pouco. Vamos, é um tempinho. Paper tower. Repeat, paper tower. Ah, it takes two or four weeks. De duas, a quatro semanas. Milk cartão. Let's repeat. Milk cartão. Yeah, that's it. It takes five years. So, imagine. Five years. Battery. Repeat. Battery. It takes one hundred years. Então, aquela bateria, aquela filha que vocês usam para ligar controle remoto e outras coisas. One hundred years. Tem homem. Vai se decompor. Hum. Aluminium can. Two hundred years. So, latas de alumínio que levam em média um duzentos anos para se decompor. Plastic buttoes. Repeat. Plastic buttoes. It takes seventy or two. Four hundred and fifty years. To decompose. Então, pode levar de setenta a quatrocentos e cinquenta anos para se decompor aquela garrafa de água, aquela garrafa de refrigerante que nós tomamos, ok? E por isso que é importante a reciclagem. Hum. Plastic bag. Aquela que nós usamos para comprar coisas no mercado e trazer para casa. Oh, my God. Five hundred to one thousand years. Então, esse é o tempo médio que ela leva para se decompor. Lots, né? Nós usamos bastante esse aqui. Classic glass bottle. Repeat. Glass bottle. One or two million years. Muito tempo, né? Mas, se nós formos comparar com outras coisas, o glass bottle você pode reutilizar. Você não simplesmente compra, utiliza e joga fora. Você pode utilizar várias vezes. Essas caixas que nós colocamos de isopor, feitas de isopor, que nós colocamos algumas comidas. Isso não é biodegradável. Então, não é biodegradável. Então, a natureza sozinha, ela não consegue fazer essa decomposição. Então, a partir de tudo que nós vimos aqui, let's think about this. Does plastic decompose easily? O plástico se decompõe facilmente? Depois de ter visto todos esses anos, esses objetos que nós vimos? O que vocês acham? No. Não é uma decomposição fácil. Ok? E, mesmo assim, nós não temos somente um tipo de plástico. Nós temos vários tipos de materiais. As you can see, we have the polyethylene, que nós chamamos de PET. E os produtos desse material são, geralmente, as garrafas. Essas garrafas que nós utilizamos. We have the high-density polyethylene, que são, comumente, usadas nos potinhos de higo. I agree. Here. And we have the polyvinyl quarry, que são usados em muitas... Que são esses canos. Então, nós chamamos, muitas vezes, eles de PVC. PVC. Ok? São utilizados aqui. Então, apesar de serem questões de plástico, são diferentes. We have four low-density polyethylene, que são as nossas plastic bags, são as nossas sacolas de plástico. Ok? We have polypropylene, de PP, que são os nossos drinking straws, são os nossos canudos que são feitos, esse material, esse plástico. E, finally, we have polyethylene, que seria essas embalagens de isopor. Ok? Então, de acordo com o que a gente estudou hoje, que a gente viu quanto tempo demora cada um desses materiais para se decompor, a gente tem que pensar que seria muito importante a nossa reciclagem. Será que é necessário usar tanta sacola plástica assim? Às vezes não é. Ok? So, let's think. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Vamos olhar em nossa casa o que a gente poderia substituir, o que poderíamos reutilizar. Ok? E assim nós ajudamos o nosso environment, o nosso meio ambiente. So, guys, that's it. Thank you so much for our time. Bye-bye! E aí E aí E aí E aí Obrigado.